...teia, mas não agarrem-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe Alguilho, Almezerinho, Almezerinho, aí está ele Alguilho, Almezerinho, aí está ele Alguilho se levantou, lá, 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 lá Alguilho, Almezerinho, aí está ele Não agarrem-lhe-lhe-lhe Não agarrrem-lhe-lhe-lhe Alguilho, Almezerinho Alguilho, Almezerinho, aí está ele Alguilho, Almezerinho Alguilho, Almezerinho Alguilho, Almezerinho, aí está ele Alguilho, Almezerinho, aí está ele Alguilho, Almezerinho Alguilho, Almezerinho, Almezerinho Alguilho, 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 Almezerinho O que é que eu chamo? Ele vai aí! Eu estava a dizer a boca que o Chico não estamos a ficar em sentados Então é aí! Saímos para uma presença no Parque no sábado 25 de julho na semana 29 Ele está muito livre! Se inscreve no canal, pessoalmente! Se inscreva no canal! Tchau! Cabeça a Tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.